Na rua Tomé Portes del Rei, no bairro Matosinhos, a movimentação é intensa e a preocupação dos moradores também. Isso porque os quebra-molas não apresentam a pintura adequada e placas estão danificadas. Sem sinalização necessária, os motoristas acabam sendo surpreendidos ao passarem, o que acarreta enfreadas bruscas e maiores riscos de acidentes. A reclamação é sobre os quebra-molas, que não tem sinalização nenhuma, nem pintura e nem placas direito. De noite aqui, de dia, quebrando o carro, que os motoristas não veem. Estamos olhando aqui que isso aqui está muito perigoso mesmo. Você vê, de noite vem essas carretas de fora, motorista que não conhece aqui, vem fazendo 60, 80 quilômetros, passa em cima desses quebra-molas de noite, aí não deixa ninguém dormir, porque a serragem, algum material que está dentro do caminhão, levanta tudo para cima. Às vezes, quando chega a enxergar, eles enfreem em cima daquele barulhão. Precisava também de uma passagem para pedestre ali. Tem hora que a gente fica 15, 20 minutos esperando, principalmente fim de semana, sexta. Os moradores contam que o local já foi cenário de acidentes e temem que outros aconteçam. Se quebra-mola, né, aqui, você nem vê. E o que acontece? Acidentes acontecem aqui diariamente, principalmente tombo de moto, que eu, dentro da loja, minha loja logo ali, eu me assusto porque a moto bate aqui e cai na padaria. Uma batida aí, atropelar uma pessoa, porque eles não sabem, porque eles não estão vendo a sinalização que tem aqui. Vai criar um apelo que ajeitasse, de acordo, né.